O Dragão recebe a equipe carioca no estádio Antônio Ascioli neste sábado às 7 da noite. Vai ser o primeiro jogo do Dragão no Brasileirão 2022. Nesse início de temporada, o Atlético Goianiense segue o processo de reformulação de elenco e comissão técnica. A diretoria já contratou 16 jogadores e trouxe Humberto Louser como sucessor de Marcelo Cabo. Às vésperas do jogo, o volante e zagueiro Edson falaram sobre as expectativas para a próxima partida. Ele lembrou a última vitória sobre o Flamengo. Eu tive o gostinho de ganhar deles aqui em 2020. Eles estavam vindo de um ano muito bom, que teriam sido campeão da Libertadores, campeão brasileiro. A gente pode ter também a estreia contra o Flamengo e a gente pode fazer um bom jogo e sair vencedor. A gente tem que pensar que o Atlético é um time de Série A, então, independente se é Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, a gente vai sempre jogar para vencer os jogos. E destacou que o diferencial do Dragão em campo vai ser a intensidade e a concentração. A gente está preparado para jogar com qualquer equipe do mundo até, sabe? Independente se é Gabigol, sei lá, Vitinho, sei lá quem mais quem, eu acho que a gente tem que ter a humildade e saber que a gente tem todas as condições, tem futebol para isso, para ganhar de qualquer equipe hoje. O Atlético começou nesta quinta-feira as vendas de ingressos. Os bilhetes estão disponíveis na bilheteria do estádio Antônio Ascioli, do CT do Dragão e no site Meu Bilhete. Estão sendo vendidos a R$ 160,00 a inteira. O torcedor que for usar a camisa do Atlético no estádio vai pagar a metade do preço, R$ 80,00. Pai e filho já garantiram a presença no estádio. Vendo já na televisão direta e o time está bom, né? Vão uniformizados no dia. Vão uniformizados. O Luan também já comprou o dele e confessa que é um torcedor dividido entre as duas equipes que admira. O Atlético, ultimamente, ele tem pegado pesado, mas... Está dando trabalho. Está dando trabalho, mas vamos que vamos. E qual o placar que você arriscou? Vou arriscar 2x0 para o Flamengo.